Olá você e todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado é o Vice-Presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Brasil em Pauta. E na edição de hoje nós vamos conversar sobre as medidas anunciadas pela Caixa para reduzir juros ao consumidor, entre elas a portabilidade da conta e do crédito. Fábio Lenza começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o Brasil e a primeira participação vem de Manaus, no Amazonas, com a rádio Amazonas FM. É o Patrick Mota na linha. Alô, Patrick, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores humildes e bom dia, senhor Fábio Lenza. Bom dia, Patrick. Bom dia, Patrick. Vice-Presidente, o programa Caixa Melhor Crédito reduziu as taxas de juros e ampliou benefícios aos clientes, facilitando aí a troca de empréstimos caros para outros, com taxas mais baixas e prazos mais longos. Isso tudo já está gerando uma expansão da base de clientes pessoa física. Pergunto, vice-presidente, essa redução nas taxas de juros e essa ampliação de benefícios é permanente ou poderá voltar ao que era antes, por conta de fatores externos ou até mesmo outros internos? Não, essa redução é permanente. A Caixa está apostando num cenário futuro com taxas de juros mais baixas e a Caixa, apostando nesse cenário, ela fez uma redefinição estratégica importante, que é trabalhar com já se adiantar a esse cenário e trabalhar com juros menores. São reduções bem discutidas e bem embasadas em critérios técnicos e todos os produtos onde nós reduzimos as taxas de juros, esses produtos continuam com margens positivas, então não é uma promoção, é uma redução planejada, consistente e que vai continuar para todos os nossos clientes. Alguma outra pergunta, Patrick? Sim, Luciano. Presidente, muito claro que for para todos nós, que baixou uma ação da Caixa Econômica Federal, como reduzir as taxas de juros para que bancos privados acompanhassem e fizessem algo parecido. E aí eu pergunto por que a Caixa Econômica Federal não inova mais uma vez e passa a abrir suas agências às sete horas da manhã pelo horário de Brasília. Atualmente, aqui em Manaus, por exemplo, todas as agências abrem às nove horas da manhã e nesse horário o mundo já virou de cabeça para baixo e as agências ainda estão abrindo as portas. Presidente, há algum estudo para isso? Boa pergunta. Nós estamos abrindo as agências a partir deste, segunda-feira última, até o dia 11, uma hora antes em todo o país. E, além disso, nós também, no dia 12, nós teremos o dia do melhor crédito Caixa. Esse dia será o dia todo, nas principais agências do país todo, um atendimento para os clientes, para os cidadãos, para as famílias que queiram se informar e até transferir sua conta, transferir seu crédito, tomar um crédito nas agências da Caixa no dia 12. Então, um dia todo, um sábado todo de atendimento para atender melhor as famílias brasileiras. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com o vice-presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Temos a participação da rádio Iguaçu AM 830, de Curitiba, no Paraná, com o Eduardo Campa. Alô, Eduardo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, vice-presidente. Com relação a esses empréstimos, os critérios, vice-presidente, que serão exigidos, no caso, para pessoa física, uma pessoa desempregada, ou então uma pessoa, de repente, que não tem uma empresa aberta aí, como é que seria isso? Olha, nós temos linhas de crédito para todos. O nosso programa, é importante ressaltar, ele é um programa para todos, ele é um programa para todos os clientes. É claro que quem trouxer a contrasalário tem benefícios adicionais, mas é um programa que contempla todos os clientes e todas as pessoas que queiram se relacionar com a caixa. Na concessão de um crédito, você tem a análise de crédito e a análise do cadastro. Isso é importante para a qualidade do crédito, para a saúde da instituição financeira e para que o cliente também possa pagar o seu crédito. Então, é vista a capacidade de pagamento de cada um. Mas nós temos, dentro do nosso sistema de análise de crédito, nós temos um sistema que também trabalha com a renda presumida. Um autônomo, vou dar um exemplo, um pedreiro, que trabalha por conta própria. Esse pedreiro pode procurar uma agência da caixa e responder um questionário, tem um questionário aplicado pelo gerente e, a partir daí, pela sua atividade, pela região que ela atua, tem um sistema estatístico que atribui um limite de crédito também para essa pessoa que não é assalariado. O assalariado é mais fácil que tem o seu contra-cheque. Alguma outra pergunta, Eduardo? Sim, mais uma pergunta aí ao vice-presidente. Com relação ainda à portabilidade, de repente a pessoa tem um empréstimo em outro banco, uma outra instituição, como é que seria? A pessoa tem que também ser uma correntista da caixa econômica ou não? Não, veja bem, como eu disse inicialmente, o nosso programa é para todos, para os clientes da caixa, correntistas ou não. Mas a portabilidade do crédito ou da conta salário, principalmente da conta salário, é importante que o cliente abra uma conta na caixa para transferir o recebimento do salário do outro banco para a caixa. É muito simples, basta abrir uma conta na caixa, no nosso site ou nas nossas agências tem um formulário que o cliente preenche e entrega no seu banco de origem. No dia do vencimento, esse outro banco é obrigado a transferir o salário para a caixa e aí esse cliente terá todos os benefícios do nosso programa, que é o programa mais completo para as contas salários. Ele tem benefício, o nosso programa não tem benefício só na redução das taxas de juros. Tem prazos melhores, tem isenção de tarifa, tem isenção da anuidade do cartão, tem melhores taxas nas aplicações financeiras, tem descontos nos produtos da nossa seguradora. Então, em todas as áreas de relacionamento do cliente com a caixa, quem trouxer a conta salário terá vantagem. E também é importante dizer que quem também abrir só uma conta na caixa, tomar só um crédito, também é beneficiado pelo programa com as reduções das taxas de juros. Estamos entrevistando o vice-presidente de pessoa física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza, nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro com Luiz Augusto Golo. Luiz Augusto, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, doutor Fábio Lenza. Eu gostaria de apresentar uma primeira pergunta aqui de caráter político. Parece que há uma resistência muito grande, histórica, ao sistema bancário comercial particular em ceder na taxa de juros, ceder inclusive na carteira de financiamento da casa própria, e em outros benefícios que são oferecidos, ou serviços e produtos oferecidos de maneira geral. a população, os bancos oficiais, os principais bancos oficiais, entre eles a Caixa Econômica, tomam adianteira agora nessa iniciativa que vem sendo muito bem recebida pelo balanço que nós temos aqui, que nós estamos tratando nesse assunto. Eu gostaria que o senhor conversasse um pouco conosco sobre essa questão política, essa questão de furar o bloqueio dos bancos, do sistema bancário particular, para reduzir realmente as taxas de juros e fazer com que os benefícios dessa redução alcancem, como vem alcançando, como demonstra essa demanda reprimida, à população de maneira geral, doutor Landa. Bom dia, Luiz Augusto, uma boa pergunta sua. Eu diria que não seria nem uma questão política, é uma questão mercadológica mesmo. A Caixa procurou se adiantar ao futuro, se adiantar a um futuro de taxas de juros bem mais baixa, e trabalhando já dentro das curvas de juros futuro, nós reduzimos as nossas taxas, reduzimos as nossas taxas de maneira consistente e dividindo uma parte do nosso lucro líquido com os nossos clientes. Então, é um movimento de mercado onde nós pretendemos ganhar fatias de mercado com isso, então a concorrência vai ditar o mercado da agora para frente. Então, é um movimento que, com certeza, outros bancos irão acompanhar, porque fica instalada uma concorrência mais forte por parte da Caixa Econômica Federal, e os nossos benefícios são bem intensos. Em alguns produtos, nós reduzimos pela metade, o cheque especial mesmo, nós reduzimos pela metade a taxa, cartão de crédito nas variantes nacional, internacional e gold, nós fizemos uma redução de 40%. Para quem trouxer a contrasalário, a redução é maior, tanto no cheque especial, no cartão de crédito, em vários outros produtos. Então, é uma concorrência que é sadia para a economia do país, e a Caixa procurou se adiantar no movimento de queda de juros. Alguma outra pergunta, Luiz Augusto? Sim, doutor Leandro, o senhor falou agora aí na redução da taxa do cartão de crédito, e é um ponto muito delicado, porque desde sempre as taxas dos administradores de cartão de crédito sempre foram muito altas, e as taxas de juros dos cartões praticadas pelos bancos particulares, inclusive para os bancos policiais também, que foram muito altas. Essa redução que a Caixa Econômica, e não só a Caixa, mas o Banco do Brasil, promoveram, provoca também uma redução na banca particular. Isso não mostra que nós tínhamos uma situação fictícia ou artificial? A gente vem de algum momento de taxas de juros mais altas, histórico, já de algum tempo, e nós temos agora uma condição e um desenho futuro em termos de cenário que aponta para taxas de juros mais baixas. Então, esses produtos necessariamente, o spread bancário, que é a grande discussão, é o momento de ser revisto. Então, a Caixa, como eu disse, está se adiantando. E no cartão de crédito, nós temos uma... Tínhamos uma taxa mais alta, reduzimos. É um produto que os produtos de rotativa, eles geralmente têm uma taxa mais alta, porque o limite fica disponível para o cliente, e o cliente pode usar um dia ou dois dias, mas o banco tem que disponibilizar aquele limite, tem que provisionar, ele tem que alocar capital para aquilo. Mas, mesmo assim, a Caixa reduziu, como eu disse, em 50% o cheque especial e em 40% as nossas linhas de cartão de crédito do Nacional, Internacional e Gold. Então, mesmo assim, nós vimos margem. O cartão de crédito, ele tem outros benefícios. Tem a carência para pagar, geralmente vai de 30 a 40 dias para o cliente pagar a fatura depois da compra. Então, tem programas de milhagem, então tem vários benefícios também. Mas, no rotativo, nós conseguimos reduzir a taxa. O cartão de crédito também tem as linhas parceladas. Você pode parcelar a fatura ou parcelar a sua compra até em 10 vezes sem juros, ou, às vezes, também parcelar em 24, 36 vezes, numa taxa bem acessível. Então, as linhas dos parcelados já são linhas bem acessíveis. A linha do rotativo, que tinha uma taxa mais alta, e nós reduzimos em 40%. Além disso, nós lançamos o cartão azul Caixa, que é um cartão específico para quem tiver a conta salário na Caixa, tanto de empresa privada quanto do setor público, com taxa de 2,85% no rotativo. Uma taxa muito baixa, uma taxa compatível com linhas parceladas. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora temos a participação da rádio FMG Educativa 104,5 FM, de Belo Horizonte, com Fernanda Sabino. Alô, Fernanda, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Fabio Lenza. Bom dia, Fernanda. Fábio, é o seguinte. Ontem, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a redução do spread bancário e disse que não há explicação técnica para a prática de juros tão elevados no Brasil. Do ponto de vista técnico, Fábio, o corte de juros, por exemplo, do financiamento imobiliário para a classe média, pode chegar a quanto? Quanto seria justificável tecnicamente? Nós estamos anunciando às 11 horas, lançando o próximo feirão da casa própria, que começa no dia 4 de maio, vai o mês de maio quase todo, e também anunciando a redução das taxas de juros. Eu não estou com as reduções aqui. Nós vamos anunciar às 11 horas na coletiva aqui em Brasília. Mas nós fizemos estudos e observamos que tanto nas linhas comerciais, como já anunciamos anteriormente, como nas linhas habitacionais, que vamos anunciar hoje, tinha espaço e conseguimos dividir esses prédios aí, levando um pouco do benefício aos nossos clientes. Alguma outra pergunta, Fernanda? Sim, sim. A reclamação geral registrada na imprensa é de que o corte de juros, não apenas na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, mas também nos quatro maiores bancos privados que seguiram o exemplo, ainda é pouco expressiva na prática para o correntista, porque ela vem sempre associada à aquisição de novos produtos, ou muito periféricas, sem efetivamente representar um ganho para o cidadão. Ainda há espaço nos bancos para cortes que sejam realmente mais expressivos, Sábio? Sempre que tiver condições, condições de custo, condições de inadimplência, porque o cálculo do preço de um produto de crédito envolve várias insumos, é o custo do dinheiro, a inadimplência, os custos operacionais, então são vários aspectos envolvidos. Tendo-se uma eficiência maior nesses fatores todos, nós sempre estaremos revisando os nossos estudos e, tendo-se espaço, com certeza iremos transferir esses benefícios aos nossos clientes. Agora, em relação às condições, eu quero ressaltar que o programa da Caixa, ele não tem condições, ele é para todos, todas as reduções atenderam todos os clientes, para você ter uma ideia. No cheque especial, por exemplo, a Caixa foi o único banco que reduziu de R$ 8,25, a nossa era a menor taxa do mercado, R$ 8,25, no cheque especial, nós reduzimos para R$ 4,27, a metade, quase a metade. Isso para todos os clientes. Um cliente que não tem relacionamento mais, não tem aplicação financeira, não tem um relacionamento maior. Um cliente que tem pouca movimentação e que tem o cheque especial. Um cliente que chegar hoje na agência da Caixa e abrir uma conta, não trouxer a conta salário e tiver um relacionamento pequeno, mas for aprovado para um cheque especial, ele terá a taxa de R$ 4,27. Todo o mercado continua acima de R$ 8,00, de R$ 8,00 a R$ 10,00 no cheque especial. Então, são reduções, o cartão de crédito é a mesma coisa, são reduções para todos. É claro que quem trouxer uma conta salário está elegendo a Caixa como seu principal banco, está elegendo a Caixa como o banco principal do seu relacionamento. Esse cliente está valorizando a Caixa. Então, dessa forma, nós valorizamos também mais esse cliente, oferecendo descontos ainda maior. Esse R$ 4,27 do cheque especial para esse cliente que trouxer a conta salário cai para R$ 3,5. E se ele tiver mais relacionamento, ele pode chegar até R$ 1,35. Então, o nosso programa é para todos os clientes, para toda a população brasileira e com benefícios adicionais para quem quiser se relacionar mais com a Caixa, trouxer a conta salário. Vamos à Fortaleza, no Ceará, da Rádio Verdes Mares, fala Nilton Salles. Alô, Nilton, bom dia. Alô, jornalista Luciano, bom dia. Pode fazer sua pergunta ao vice-presidente pessoa física da Caixa Econômica, Fábio Lenza. Exato. Doutor Fábio, como vai o senhor? Tudo bem, Nilton, como é que vai? Bom dia. Bom dia. Doutor Fábio, hoje a Caixa Econômica está fazendo mais um leilão de imóveis. Eu gostaria de saber quantos imóveis foram destinados para Fortaleza. Nilton, um aspecto regional. Eu posso pedir para a nossa assessoria de imprensa local. Nós estamos aqui, direto de Brasília, e eu não estou com esses dados aqui. Você me desculpa, mas eu posso pedir para a nossa assessoria local, nossa superintendência, te informar esse volume. Alguma outra pergunta, Nilton? Não, muito obrigado. Já temos a participação de Porto Alegre, Rádio Gaúcha AM, com o Leandro Stond. Alô, Leandro, bom dia. Bom dia, bom dia a todos, ouvintes, telespectadores. Bom, hoje a Caixa anunciou que vai divulgar redução nos juros habitacionais, dos programas habitacionais, do Minha Casa Minha Vida. A pergunta é, os atuais contratos, aqueles que já foram assinados, as pessoas já estão pagando, de alguma forma serão beneficiados também? Esses clientes terão um benefício automático? Ou tem chance de ir até uma agência da Caixa e renegociar os juros dos atuais contratos? Para os atuais contratos, é importante ir em uma agência e renegociar. Tem que fazer um novo contrato, mas está disponível também para quem tem os atuais contratos. Mas o contrato tem suas condições, então é importante renegociar esse contrato. Mas todas as nossas agências, como eu disse, estão abrindo uma hora mais cedo para atender todo esse movimento, essa demanda pelo programa Caixa Melhor Crédito. E no dia 12 de maio, as principais agências do país todo abrirão o sábado todo para atender os clientes interessados em ou renegociar uma dívida, ou tomar um crédito novo nas taxas bem acessíveis que nós estamos colocando à disposição de toda a população brasileira. Alguma outra pergunta, Leandro? Citérios para essa renegociação. O que vai ser analisado, levado em conta pelo gerente, pelo servidor, pelo funcionário da Caixa na hora de uma renegociação com os atuais clientes, com aqueles contratos que já são mais antigos? Com o atual cliente, é bem mais simples, porque esse cliente já tem cadastro na Caixa, já tem um histórico de pagamento, o imóvel dele já está em garantia na Caixa, então é um processo bem mais simples. Mas é um processo de... é lógico que o cadastro dele é atualizado, porque às vezes tem algum tempo já que ele tomou o empréstimo, mas sempre são os mesmos critérios de avaliação de cadastro e de capacidade de pagamento dos clientes. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o vice-presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza. Vice-presidente, só para concluir aqui a ideia do nosso participante, a pessoa que está, por exemplo, no cheque especial, ela tem que renegociar também com o banco diretamente ou automaticamente aquela queda que o senhor fez referência de quase metade é feita para ele? Luciano, para o cheque especial e para o cartão de crédito é automático. O cheque especial nós retroagimos ao início de abril, então os clientes, nós anunciamos o programa no dia 9 e os clientes que já estavam pagando um juro mais alto até o dia 9 foi estornado e nós retroagimos o benefício a todos os clientes até o início de abril. No cartão de crédito também é a mesma coisa, porque são linhas rotativas, são limites disponíveis na conta do cliente. Agora, as linhas parceladas, essas como um consignado, o habitacional, um veículo, um crédito para veículo, as linhas parceladas, essas sim precisam de um novo contrato, fazer a troca do contrato. É uma questão jurídica aí, no caso. É, porque o contrato original rege aquela relação. Perfeito. Agora temos a participação, sim, da Rádio Itacaiunas, de Marabá, no Pará, com Antônio Marcos. Alô, Antônio Marcos, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Fábio Leuza. Olha, eu gostaria de saber que quem é cliente da Caixa, com essa portabilidade, pode fazer uso do benefício de juros mais baixos para solicitar, por exemplo, o empréstimo pessoal? Bom dia, Antônio Marcos, e bom dia aos ouvintes aí de Marabá. Nós, eu queria comunicar à população de Marabá que nós, recentemente, em dezembro, inclusive estive aí abrindo a nossa superintendência regional em Marabá. A cidade de Marabá foi contemplada com essa superintendência, estamos com um projeto de ampliação das nossas agências aí. Mas, respondendo à sua pergunta, nós, todos os clientes e todos os cidadãos que queiram ser clientes da Caixa, as famílias que queiram se relacionar com a Caixa, estão disponíveis todos esses benefícios. E quem quiser trazer a conta salário, terá benefícios adicionais. Alguma outra pergunta, Antônio Marcos? Qualquer pessoa, basta procurar as agências da Caixa. E é importante dizer o seguinte, todas as vantagens para a migração da conta salário, elas são sem condições. A única condição é trazer a conta salário. Quem não trouxer a conta salário já tem acesso, qualquer cliente da Caixa e qualquer pessoa que queira ter uma conta na Caixa, independente da conta salário, tem acesso a todas as vantagens. Nós temos vantagens adicionais, e são muitas, para os clientes que quiserem trazer a conta salário. Mas quem trouxer a conta salário não tem outra condição. Não precisa comprar a cesta de serviço específica, mais cara, não precisa ter o cartão tal, não precisa pagar uma anuidade mais clara para ter acesso a uma redução na taxa de juros. Não tem asteriscos nas nossas condições. A condição é trazer a conta salário e ter os benefícios. Ou abrir uma conta e ter também os benefícios para quem abre a conta. E agora no programa Brasil em Pauta, temos a participação da Rádio CBN de Recife, com o Jô Fremelo. Alô, Jô Fremelo, bom dia. Alô, Luciano Feixas, muito bom dia para você, meu querido. Bom dia ao vice-presidente da Caixa, doutor Fábio Lenza. Doutor Fábio, eu queria conversar com o senhor, inicialmente, falando sobre a questão de crédito para micro e pequenas empresas. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem uma federação, uma associação que sempre está em pauta, trazendo esse tema, trazendo esse assunto, e sempre esbarra-se nas questões burocráticas para o acesso ao crédito. Nesse caso, o Giro Caixa Fácil, esse programa novo aí, que vai disponibilizar novos recursos para esses empréstimos e para o aporte financeiro de micro e pequenas empresas. Que detalhes ou que coisas vão ser feitas para facilitar esse crédito? Ele já... Bom dia, Jô Fri. Essa linha de crédito já foi lançada de uma forma mais simples, por isso que é o Giro Caixa Fácil, e já numa taxa de 0,94. É uma linha de fácil acesso, disponibiliza-se um limite, o cliente vai usando esse limite, vai pagando a partir do uso, e uma taxa de 0,94 ao mês é uma taxa que só a Caixa tem essa taxa no mercado, uma taxa realmente muito baixa. E a facilidade de acesso e as vantagens da taxa são comprovadas pelo volume já feito de crédito. Nós aumentamos já em 900% o crédito em abril em relação a março, com o lançamento dessa taxa. Então, e tem sido ágil e rápido a concessão dessa linha de crédito para as micro e pequenas empresas, além de todo o portfólio que a Caixa já tinha e continua tendo para as micro e pequenas empresas. Alguma outra pergunta, Jofri? Sim, Luciano. Vice-presidente, a Caixa sempre diz que a Caixa é um banco diferenciado, porque é claro que faz parte do sistema financeiro e obter a obtenção de lucro, mas existe toda uma conjuntura social de investimentos e de preocupação com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil, e isso não resta dúvidas. Aí eu pergunto, existe alguma contrapartida, algum projeto voltado para esse lado social, utilizando-se a verba, o aumento de dividendos que a Caixa teria com esse dinheiro da portabilidade? A Caixa já tem vários projetos sociais. Então, todos os recursos e ações da Caixa, nós trabalhamos de forma com custos menores. Nós temos, por exemplo, o programa de bancarização, a conta Caixa Fácil, é uma conta simplificada, onde não tem cobrança de tarifa dentro de determinados critérios de utilização, e tem lá um microcrédito também disponível nessa conta. Então, isso tudo a um custo muito baixo. Então, são 12 milhões de contas abertas, hoje com 9 milhões ativas utilizando. Então, é um grande programa, é o maior programa do país de bancarização da população, o programa da Caixa, que é o programa Conta Caixa Fácil. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje recebendo o vice-presidente de pessoa física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio e a transcrição dessa entrevista também são disponibilizados hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços na internet. O endereço é www.ebcserviços.com.br. E agora a participação da rádio Boas Novas FM de Colinas, no Tocantins, com o Arnaud Ferreira. Alô, Arnaud, bom dia. Muito bom dia. Eu quero, primeiramente, parabenizar, por esse trabalho que a rádio vem fazendo, e também já aproveitar para fazer uma pergunta para o Fábio. Esse programa é para todo mundo que tem conta na Caixa Econômica, ou ela também está à disposição para os não correntistas? É para todo mundo que tem conta na Caixa Econômica e para os não correntistas também que queiram ter conta na Caixa Econômica Federal. Então, toda a população e todas as famílias brasileiras têm esse programa à disposição, que é um programa aberto a todos. As nossas reduções já contemplaram os nossos clientes atuais, independente de ter conta salário, como eu já frisei, quem tem conta salário tem benefícios adicionais, então é um programa para todos, com reduções bem significativas, como, por exemplo, o reforço, o chefe especial com 50%, o cartão de crédito com 40%, e os produtos especiais para quem tem conta salário, isenções de tarifa e assim por diante. Então, é um programa não só de redução de taxa de juros, ele é um programa que se preocupa com a redução para todos, ele inclui a todos e disponibiliza novos valores de orçamento, valoriza o maior relacionamento com a Caixa também, e também nós temos uma parte da orientação financeira para as famílias. Famílias que estão com dívidas mais caras podem reciclar essas dívidas, tanto de outros bancos, quanto da própria Caixa, com quatro linhas de crédito, com condições melhores, com prazos mais adequados, que nós estamos disponibilizando nesse programa também. Alguma outra pergunta, Arnaud? Sim, mais uma pergunta. Todos os produtos que a Caixa Econômica Federal oferece, terão taxas reduzidas ou apenas algumas operações? Em praticamente todas as linhas, eu não diria todos os produtos, mas em todas as linhas de créditos, porque tem algumas linhas que nós já praticávamos, taxas muito baixas já. Por exemplo, o cheque especial, a nossa taxa era de R$ 1,35 a R$ 8,25. A taxa mínima é bem abaixo do mercado, essa de R$ 1,35. Nós reduzimos a de R$ 8,25 para R$ 4,27 para qualquer cliente e reduzimos para R$ 3,5 para os clientes que trouxeram a conta salário. Então, nas taxas máximas, que é onde a Caixa trabalhou mais, onde reduziu mais taxas. Em algumas taxas mínimas, outras taxas máximas, mas em todos os produtos nós trabalhamos. De um modo geral, a concorrência trabalhou muito com taxa mínima e mesmo assim com algumas condições. A Caixa não. A Caixa reduziu suas taxas máximas também, principalmente no cheque especial e no cartão, com reduções bem significativas e beneficiando os clientes atuais. No cheque especial, beneficiamos retroagido ao dia 2 de abril, beneficiando todos os clientes que atualmente estavam usando o cheque especial e todos que venham adquirir o produto com a Caixa. Agora, no Brasil em pauta, temos a participação da Rádio Estadão ESPN de São Paulo com Lucas Lagata. Alô, Lucas, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, senhor Fábio. Gostaria de saber, primeiramente, se os juros reduzidos praticados pela Caixa Econômica Federal têm caráter permanente ou se há um prazo para que retorne ao patamar verificado antes da iniciativa do banco, senhor Fábio? Não, é uma ação contínua. Ela não é uma promoção. Nós estamos reduzindo de forma consistente e contínua as nossas taxas de juros. Os nossos estudos foram em cima do cenário futuro, um cenário que nós acreditamos de queda de taxa de juros e nós nos antecipamos a esse movimento natural que, mais cedo ou mais tarde, ocorreria, que é um movimento de redução dos spreads com taxas de juros mais adequadas ao momento atual que o país está vivendo e que viverá nos próximos anos. Então, é um movimento estratégico da Caixa para conquistar mais mercado, para fidelizar mais os seus clientes atuais, para dividir esses benefícios com os nossos clientes, trazendo esse spread líquido da Caixa, nós dividimos uma parte dele com os nossos clientes, trazendo, repassando benefícios aos nossos clientes. Então, é um movimento estratégico da Caixa de longo prazo. Alguma outra pergunta, Lucas? Tenho sim, Luciano. Para a gente encerrar, existe a possibilidade de uma redução maior dos juros praticados pelo banco ainda em 2012? Nós estamos sempre reanalisando os nossos custos, reanalisando a inadimplência, trabalhando com a melhor concessão do crédito. Nós temos aqui o programa de organização financeira, de orientação financeira e organização financeira das famílias. com isso, melhora a relação da dívida, previne já uma inadimplência futura. Então, todos esses critérios, tendo-se condições futuras e tendo condições operacionais e de custos melhores no futuro, tanto nesse ano quanto nos próximos anos, nós sempre estaremos reanalisando o assunto. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta e a NBR, a TV do Governo Federal, está transmitindo ao vivo esse programa e reapresenta a gravação desta entrevista na sua programação em horários alternativos. Vice-presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza, a perspectiva de diminuição, o senhor fez referência à inadimplência. A perspectiva de diminuição da inadimplência é uma realidade com a renegociação dos contratos, quer dizer, parcelas menores, juros menores, as pessoas poderão pagar mais as suas dívidas. Sem dúvida. Hoje a Caixa já tem uma inadimplência bem controlada, menor do que o mercado, que é a média do mercado. Só para dar um exemplo, no crédito à pessoa física, de uma maneira geral, o mercado hoje tem uma taxa de inadimplência em torno de 7,4, a Caixa está estável já há algum tempo, em torno de 5, então nós temos uma inadimplência abaixo do mercado e isso facilita nesse momento de redução de taxa de juros. Mas a renegociação também, ela traz um benefício para as famílias poderem, com a folga da sua prestação, ela poder trabalhar, trocar dívidas mais caras, dívida do cheque especial, dívida do cartão de crédito, do próprio CDC, que são linhas de crédito que estão disponíveis na conta e geralmente os clientes acabam entrando nessas linhas com mais facilidade, mas por serem linhas disponíveis e no caso do cartão e do cheque rotativas, possuem uma taxa um pouco mais alta. Nós trabalhamos a reorganização, trocando por linhas parceladas, linhas que muitas vezes o cliente pode agregar uma garantia como um imóvel, o carro, o próprio consignado, ou um aval, e dessa forma nós podemos oferecer linhas mais baixas, com taxas mais baixas e com prazos um pouco mais longos e mais adequados ao orçamento familiar. Assim, proporcionar uma prestação mais adequada ao orçamento familiar. As famílias, dessa forma, podem continuar realizando outros planos na folga da prestação e também prevenindo-se no futuro que essas famílias ou que estão com dívidas mais caras possam não dar conta de pagar esses juros elevados. Então, é um processo de prevenção já e também de disponibilização de margem na renda familiar para que essas famílias possam continuar realizando seus sonhos em outras áreas. E agora, aqui no programa Brasil em Pauta, contamos com a participação da Rádio 730M de Goiânia, com o Frederico J.B. Alô, Frederico, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do Brasil em Pauta e bom dia ao vice-presidente da pessoa física da Caixa Econômica Federal, Fábio Leza. Fábio, aqui em Goiás, algumas matérias dos jornais locais, principalmente ontem, registraram que a queda desses juros, patrocinado pelos principais bancos do país, estão ocorrendo a conta gotas. Quando é que o consumidor vai poder realmente desfrutar dessa redução desses juros, de fato, na sua opinião? Veja bem, Frederico. Essa afirmação não se aplica à Caixa. Nós fizemos uma redução de juros para todos e de forma bem consistente e profunda. Eu vou dar alguns exemplos que servem para qualquer cliente da Caixa ou qualquer pessoa que queira abrir uma conta na Caixa, por menor que seja o seu relacionamento com a Caixa. Nós reduzimos a taxa do cheque especial para qualquer pessoa de R$ 8,25 para R$ 4,27, praticamente a metade. A Caixa foi o único banco que fez isso. Nós reduzimos a taxa do cartão de crédito em 40% o cartão de crédito nacional, internacional e gold. Então, e são produtos acessíveis, não são produtos para pouco, não é um cartão de crédito black, um cartão de crédito só para altas rendas. O cartão nacional é para toda a população, o internacional e o gold são cartões mais de varejo, vamos dizer assim. E nós reduzimos em 40% a taxa do rotativo desses cartões. Para os clientes que queiram trazer a conta salário, é importante dizer isso para os ouvintes de Goiânia e do Estado de Goiás, porque a Caixa Econômica Federal é o banco que faz o pagamento dos servidores públicos no Estado de Goiás. A Caixa tem a satisfação e, com muita honra, ela faz o pagamento de todos os servidores públicos do Estado de Goiás. Então, todos os servidores públicos, além de todas as vantagens que eles tiveram quando, no final do ano passado, trouxeram a conta salário para a Caixa, nós estamos disponibilizando vantagens adicionais. O cheque especial para esses servidores era 8,18. Nós reduzimos para todos, atuais e para os futuros, para 3,5 aí no Estado de Goiás, em todo o Brasil, para a conta salário. Também, o cartão de crédito, todos os servidores podem adquirir o cartão azul na Caixa. O cartão azul Caixa é um cartão de crédito para quem tem conta salário na Caixa com a taxa de 2,85. E, como eu disse, para toda a população, independente de ter conta salário, nós reduzimos em 40% a taxa. E, além disso, nós temos para o servidor vários benefícios. Benefícios em alongamento de prazo. Por exemplo, o Home Act, que é o crédito aporte Caixa, aquele crédito pessoal com garantia de imóveis, nós alongamos o prazo de 180 meses para 240 meses. E reduzimos a taxa máxima de 1,75 para 1,42. Então, hoje, o servidor público pode tirar de 1,35 a 1,42 o crédito aporte Caixa. E são várias vantagens. Além da isenção da cesta de serviço, que, quando eles trouxeram a conta, já tiveram essa isenção. Isenção da anuidade do cartão, que também, em dezembro, quando os servidores trouxeram a conta, já tiveram essa isenção. Nós, agora, estamos disponibilizando aplicações financeiras com taxas melhores. Então, lançamos dois fundos de investimento com taxa de administração melhor. Nós não só reduzimos as taxas de juros, como também estamos reduzindo. A Caixa foi o primeiro banco a fazer isso, o único até agora. Reduzir a taxa de administração dos fundos de investimento. E, para o servidor público, nós lançamos dois fundos com taxa muito baixa. Um fundo a partir de R$ 1.000,00 de aplicação, com taxa de 1% ao mês. Geralmente, no mercado, fundo com esse valor, cobra em torno de 3% de taxa de administração. Na Caixa é 1%. Então, o servidor que não quer tomar crédito, mas ele quer aplicar o seu recurso que sobra, ele tem vantagens também na Caixa. Todos os produtos da seguradora também estão com vantagem na Caixa. Então, os servidores aí do Estado de Goiás, além de todos os benefícios que eles tiveram quando vieram no final do ano para a Caixa Econômica, nós estamos oferecendo uma lista completa em todos os segmentos de relacionamento de vantagens adicionais. Frederico, JB, alguma outra pergunta? Muito obrigado, Luciano. Um bom dia para vocês e para o Fábio Leves. Nós agradecemos a sua participação e agora vamos à Boa Vista, em Roraima, da Rádio Roraima, fala Dina Vieira. Alô, Dina, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia. Vice-presidente da Caixa, Fábio Lenda. Fábio, eu gostaria de saber o seguinte, com esse programa, a Caixa Melhor Crédito, a Caixa pretende ampliar a sua base de clientes, né? E eu queria saber, a nível de Roraima, se a Caixa tem alguma política para ampliar e melhorar o atendimento, né? Já que o fluxo de pessoas nas agências vão aumentar. Sem dúvida, nós, além... Esse programa, ele está disponível para todos os clientes de Roraima também e nós estamos, nesse momento, além de um planejamento, de abrir novas agências, eu não tenho aqui em mãos a quantidade em Roraima, mas em todo o país, esse ano nós vamos abrir 500 novas agências, expandir os lotéricos, expandir os nossos correspondentes bancários, que é o correspondente Caixa Aqui, e também, nesse momento, estamos, para atender a grande demanda que está ocorrendo no programa Caixa Melhor Crédito, nós estamos, desde segunda-feira, abrindo nossas agências uma hora mais cedo, em todos os municípios brasileiros, inclusive, também aí em Roraima, como você perguntou. E no dia 12 de maio, nós teremos, nas principais agências do país, o dia Caixa do Melhor Crédito. O dia Caixa do Melhor Crédito, a agência estará aberta para atender as dúvidas, abrir conta, conceder crédito, migração de conta salário, migração de crédito, renegociação de crédito. Então, em todas as linhas da Caixa, nós estaremos atendendo um dia especial para esse atendimento, além de uma hora mais cedo, até o dia 11. Alguma outra pergunta? Dina Vieira. Ok, muito obrigada, Luciano. Nós agradecemos a sua participação aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o vice-presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza, conversando conosco sobre essa questão da queda de juros. Vice-presidente, qual segmento pode responder mais rapidamente à redução dos juros? Pessoa física ou micro, pequena empresa? Todos, né? A gente tem observado a procura por todos. As empresas, elas geralmente fazem muitas contas, porque tem que administrar todo o seu fluxo de caixa e suas necessidades de capital, e elas têm visto que a caixa tem oferecido as melhores condições, que a caixa tem, principalmente no giro caixa fácil, uma condição espetacular. E o movimento, a procura por essa linha de crédito, cresceu nos últimos dias na caixa em 900%, Luciano. Então, e a demanda nas pessoas físicas tem sido muito grande, são várias famílias procurando a caixa, são vários servidores públicos migrando a conta salário para a caixa, e muito pedido de informação. É um momento que, na mídia, todos estão anunciando reduções. A gente procura orientar a toda a população que compare, compare os programas e vocês vão detectar, vão observar que o programa da caixa é o melhor programa, as reduções foram mais acentuadas, sem condicionantes para todos, e com certeza todos os clientes e a população vai querer se relacionar com a caixa, e nós estamos nos preparando para isso. E agora, aqui no Brasil em Pauta, contamos com a participação da Rádio Verdes Campos FM, de Teresina, no Piauí, com o Fábio Brito. Alô, Fábio, bom dia. Muito bom dia, Fábio mesmo, bom dia, Luciano Seixos. A minha pergunta de respeito é o seguinte, para ter direito a essas novas taxas de juros, com suas reduções, como uma pessoa física ou jurídica pode estar trocando o empréstimo com taxas altas já feitas por juros menores? Isso é possível e de que forma pode acontecer? Bom dia, Fábio Brito, meu chará, né? Vamos ter um programa, já temos, já está no ar, ele é o programa de reestruturação financeira das famílias. Esse programa, ele tem a parte da orientação financeira. Então, a pessoa que queira renegociar a sua dívida mais cara no outro banco, trazer para a caixa, ou reorganizar com uma linha de crédito mais barata, e com um prazo mais adequado ao seu orçamento, para ter uma prestação mais adequada, pode simular em uma agência da caixa, ou na internet, ou no 0800. Então, nós temos vários canais que têm o sistema de simulação para essa pessoa fazer uma simulação de como tomar um crédito, quanto fica essa nova prestação. Então, tem algumas situações, nós temos um exemplo que a gente divulgou no dia do lançamento do programa, que uma pessoa tinha dívida em cartão de crédito, cheque especial, ICDC, tudo somava R$ 20 mil, e essa pessoa pagava R$ 2.100 e pouco de prestação. Ela renegociou na caixa, numa linha de crédito, que é o Cretaporte Caixa, um home equity com a garantia do imóvel, que essa pessoa tinha disponível nesse exemplo, e ela tirou R$ 30 mil, pagou os R$ 20 mil, sobrou R$ 10 mil, e a prestação de R$ 2.100 caiu para R$ 950 e poucos. Então, isso pode ser simulado dentro do simulador da caixa, junto com o gerente na agência, na internet ou no 0800. Alguma outra pergunta, Fábio? Vice-presidente, em relação ao financiamento estudantil, o FIES, outros estudantes no Piauí já fizeram e fazem diariamente esse tipo de empréstimo. A pessoa que fizer o FIES agora vai ser beneficiada com essas novas taxas de juros ou o programa onde está inserido nesse patamar? O programa do FIES, a caixa é só o agente financeiro, é um programa do Ministério da Educação, e já tem taxas bem reduzidas, já são, é uma linha com taxas subsidiadas, já é uma linha do Ministério da Educação. Então, nós, todo o nosso programa é em cima das nossas linhas comerciais, e hoje estamos anunciando, a partir das 11 horas, numa coletiva, a redução das linhas habitacionais. Então, o FIES, que já tem grandes vantagens, oferecidas aí na linha do Ministério da Educação, a caixa como principal agente financeiro, já tem taxas bem adequadas. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, hoje recebendo o vice-presidente pessoa física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza, conversando com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vice-presidente, parece que a coisa é boa, nós estamos aí vendo pessoas de todo o Brasil se manifestando, mas há aquela desconfiança, não é possível. Baixou pela metade os juros, o que está acontecendo? E o senhor esclareceu aqui que não é necessário comprar uma cesta especial de serviços, enfim, a pessoa só tem que abrir uma conta na Caixa. É simples assim? É, justamente, Luciano. Nosso programa foi bem amplo, inclui a todos. Basta abrir uma conta na Caixa, já tem acesso aos benefícios diretos. Claro, a pessoa que quiser trazer a conta salário para a Caixa, quiser eleger a Caixa como seu principal banco, valorizando a Caixa, nós também vamos valorizar mais essa pessoa e temos benefícios adicionais. Mas as reduções, principalmente, como você citou, 50% no cheque especial, 40% no cartão de crédito, todas estão disponíveis para todos. Qualquer pessoa que abrir hoje uma conta na Caixa, independente do seu relacionamento, tem acesso a essas reduções e a todas as linhas parceladas. Bom, o início disso tudo foi uma determinação política da presidenta Dilma, querendo diminuir os spreads, ou seja, enfim, em última instância, diminuir os juros para a pessoa, para a família brasileira. E determinou isso a Caixa e também o outro banco oficial, o Banco do Brasil, com a perspectiva de que os outros bancos particulares venham atrás, ou seja, também reduzam as suas contas. Mas, independente dessa determinação política, me pareceu aqui durante essa entrevista que existe uma questão de mercado que está bem clara, bem determinada na Caixa. Quer dizer, é possível ganhar mercado, ganhar clientes, aumentar lucro, vamos dizer assim, com essa movimentação, não é isso? Sem dúvida, Luciano. A Caixa já tem na sua estratégia, há algum tempo, praticar as menores taxas do mercado. Sempre a Caixa teve essa estratégia de relacionamento com seus clientes. Mas, nesse momento, um momento em que a economia vive um momento de queda de taxa de juros e um cenário futuro apontando para taxas de juros menores no longo prazo, a Caixa apostou nesse cenário e aposta e acredita nisso e redefiniu seu plano estratégico de longo prazo, trabalhando com spread menor, dividindo esse benefício com seus clientes e procurando com isso buscar uma condição mercadológica melhor e ganhar mercado e fidelizar mais os seus clientes através do relacionamento maior, já que esses clientes pagando menos juros terão mais folga nos seus orçamentos até para realizar outros planos, como comprar uma previdência para a educação dos filhos e assim por diante. E também existe aquela questão, a possibilidade do círculo, não vicioso, mas virtuoso. Quer dizer, com maior lucro, mais a Caixa pode fazer pela população brasileira. Sem dúvida, é importante ressaltar que todo esse programa de redução que alguns até não acreditam que é possível fazer, mas nós fizemos com equilíbrio, com margem positiva em todos os produtos, nós continuamos com margem positiva em todos os produtos e o nosso compromisso, o nosso planejamento é não reduzir o lucro. No mínimo, o lucro do ano passado será repetido de 5,2 bilhões. No mínimo, daremos de lucro nesse ano 5,2 bilhões ou mais. Então, todo esse programa foi muito planejado pela Caixa Econômica Federal de forma muito consistente e em cima de critérios técnicos. Vice-presidente Fábio Lenz, aproveitando sua presença aqui no Brasil em pauta, o senhor fez referência no início do programa ao Feirão da Caixa de Imóveis, que é uma movimentação em todo o Brasil. Ele costumeiramente acontece em datas diferentes. Como é que o cidadão pode saber em que data correta vai acontecer na sua cidade? Nós vamos agora, às 11 horas, lançar esse cronograma numa coletiva de imprensa e todo o país vai ter acesso a essas datas dos principais feirões em todas as capitais. Nós também anunciaremos, às 11 horas, as reduções no crédito habitacional, que valerão já a partir dos feirões. Não conseguimos em primeira mão isso aqui no programa hoje, não? Eu não tenho aqui, Daniel. Vice-presidente de Pessoa Física da Caixa Econômica Federal, participando conosco no programa Brasil em Pauta. Para finalizar, vice-presidente, qual o panorama de um Brasil com juros menores? Nós acreditamos, a Caixa Econômica Federal acredita no Brasil de juros menores, com taxas de juros mais adequadas para as famílias brasileiras, para as empresas brasileiras poderem produzir e gerar emprego e para as famílias brasileiras poderem realizar seus sonhos não pagando juros exorbitantes. Então, com uma taxa de juros mais baixa, as famílias poderão reorganizar as suas dívidas mais caras na Caixa Econômica Federal e poderão ter uma folga de orçamento. Eu mesmo citei um exemplo aqui, onde uma reorganização financeira, a dívida de 20 mil foi quitada, com taxas mais altas, sobrou 10 mil de troco para a família fazer o que quiser com esse recurso e a prestação caiu para menos da metade. Isso porque linhas com prazos mais adequado, analisando e orientando cada família para a sua necessidade. Nós, não adianta ter uma taxa mais cara ou um prazo muito longo, tem que ser o prazo ideal e a taxa mais baixa para cada família, a linha mais adequada para cada pessoa, conforme a sua necessidade. E qual é o diferencial da Caixa, enquanto banco, para o cidadão brasileiro? Ou seja, como é que a Caixa compete nesse mercado? O que é melhor na Caixa em relação aos outros bancos? Em primeiro lugar, a Caixa é um banco com 150 anos de existência. A Caixa, desde a sua criação, foi criada para atender a população de baixa renda do país, para captar a poupança da população em geral. Então, a Caixa se especializou em todos os brasileiros. Então, a Caixa, hoje, tem um portfólio de produtos completo, tanto na área comercial, na área habitacional, ela é líder com 74% do mercado, na poupança com 36% do mercado, mas também na área comercial, nós estamos em patamares bem elevados de market share e disponibilizamos um portfólio completo em condições excepcionais. Então, a questão das taxas de juros. A Caixa pratica sempre as melhores taxas do mercado e agora mais ainda. As tarifas, a Caixa procura praticar as menores tarifas do mercado, porque não adianta você colocar uma taxa de juros mais baixa, mas cobrar uma tarifa mais cara. Então, as taxas de administração dos fundos, acabamos de reduzir e lançar novos fundos. Então, a população brasileira terá um atendimento melhor, com horários estendidos, com tudo que for possível para atender melhor, terá taxas menores, tanto de juros, de administração de fundo, taxas de tarifas bancárias também. E sempre estaremos abertos a todo cidadão brasileiro para atendê-los nas nossas agências. Vice-presidente de pessoa física da Caixa Econômica Federal, Fábio Lenza, muito obrigado por sua presença aqui neste programa Brasil em Pauta. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da Caixa Econômica Federal e falando dos benefícios para todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Só recapitulando, então as agências estão abrindo uma hora mais cedo e durante todo o mês de maio, aos sábados, também vai haver expediente? Não, não. Só durante, daqui até o dia 11, uma hora mais cedo. No dia 12, num sábado, o expediente no dia todo, voltado para o programa Caixa Melhor Crédito. E nós teremos, durante o mês de maio, em várias cidades, em várias datas, os feirões da casa própria nos finais de semana. Tá certo, então. Nós estamos encerrando, neste momento, mais uma edição do programa Brasil em Pauta, que é coordenado e tem a produção da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Eu sou o Luciano Senchas e nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!